O que que pode acontecer ao longo da vida da tua cultura que de repente ela começa a produzir uma combusta diferente do que você tava habituado, né? Você tava habituado com um estilo, um perfil sensorial e de repente ela muda completamente. Isso às vezes é bom, mas a maioria das vezes eu vejo que as pessoas não gostam dessa mudança, né? Então o que que pode acontecer? Nós vamos falar de hipóteses aqui, tá? Não estou afirmando que um mais uma é igual a dois, mas vou falar de hipóteses do que pode estar acontecendo. Então os micro-organismos, né? Passam por seleção natural. Então uma das principais coisas que a gente pode falar é seleção natural, né? A adaptação. Muitos não se adaptarão. Então aqueles micro-organismos que não se adaptam acabam sendo suprimidos por competição com outros micro-organismos ou também pelas condições físicas e químicas da cultura também não se adaptam e acabam sendo suprimidos. Outros, né? Que tinham dificuldade com aquela temperatura, vamos supor, às vezes começam a evoluir, sofrer mutações. É um mundo enorme ali de mutações que podem acontecer e de evolução mesmo do micro-organismo. Isso é uma das hipóteses, tá? Então pode sim ocorrer essas mudanças ao longo da vida da sua cultura. Então algumas coisas que eu coloquei aqui pra gente elencar das coisas que podem acontecer é uma contaminação por exógenos, que foi aquilo que eu expliquei, né? De um outro micro-organismo cair ali e passar a fazer parte daquela comunidade e alterar o perfil sensorial da sua kombucha. Podem também ser alterações nos seus insumos, você trocar o chá ou o açúcar. O tipo, né? A fonte da água que você utiliza pode fazer toda a diferença se é uma água que tem mais minerais ou alguma coisa assim. Pode sofrer alguma alteração, tá? De favorecer algum tipo de micro-organismo e outro não. As condições de fermentação, como a temperatura, isso é o principal que eu acho que acontece com a gente, né? Então a questão do inverno pro verão, a gente já sente uma alteração da nossa kombucha, né? Sempre a gente percebe isso quando tem essas alterações de temperatura. E agora, com esses artigos, a gente entendeu o que acontece que determinadas temperaturas favorecem o domínio de alguns gêneros ou algumas peças, então acaba mudando o perfil sensorial. Não quer dizer que a tua kombucha vai ficar assim pra sempre, né? Às vezes, quando só tá uma questão de domínio, tá? Um lá que passa a ser dominante e o outro fica em segundo no inverno. No verão, de repente, às vezes, com o aumento da temperatura inverte, né? E isso acaba mudando o perfil sensorial nas épocas distintas ali de inverno e verão. O que mais que eu coloquei aqui? O Scooby Starter, né? O tempo de fermentação e armazenamento. Mas também pode ter contaminação cruzada com outros tipos de fermentados. Por exemplo, se você tem vários tipos de scubes fermentando no mesmo local, numa mesma sala, você pode ter uma troca ali de carga de micro-organismos e acabar alterando o perfil delas. Ou outros fermentados, outros alimentos fermentados também pode acontecer. Por exemplo, sei lá, um chucrute, um pepino, que acaba tendo bastante bactérias láticas, pode acontecer ali uma contaminação cruzada e a tua kombucha passar a ter bactérias láticas. Não que isso possa ser ruim, mas que pode sim alterar o que você já está acostumado no seu perfil sensorial da kombucha. E o excesso de acidez ou álcool pode ser tóxicos para certas espécies. Então, dependendo se uma kombucha fica muito doce, ela pode favorecer um determinado... Muito doce que eu digo se prepara um moço com muito açúcar, por exemplo, pode favorecer uma determinada espécie ou não. Há alguma coisa desse gênero. São hipóteses, tá gente? Hipóteses aqui. Música 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 Música